Música Nesta reportagem vamos ver o trabalho realizado pela Seleção Brasileira Paralímpica de Tênis de Mesa em Brasília. A modalidade teve a estrutura modernizada com recursos do Ministério do Esporte e da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Música A gente procurava pessoas com essa qualidade, que tivessem vindo do esporte, que gostassem muito do esporte. Então eu tive a sorte de começar com o Iranildo, surgiu o Iranildo, depois dele vieram os outros atletas, que hoje se tornaram atletas de alto nível e hoje são da Seleção Brasileira. Música Você provar para você mesmo, principalmente, e para as pessoas, para a sua família, para os seus amigos que você consegue, que isso é um obstáculo que a gente superou. Então acho que isso é a realização maior para um para-atleta. Então depois do Tênis de Mesa eu voltei a dirigir, voltei a fazer atividades que eu não imaginava que voltaria a fazer. Hoje eu saio sozinho, eu me viro sozinho, coisa que eu não fazia. Antes do esporte. A minha superação não está ligada à minha deficiência. Hoje a minha superação está ligada ao Tênis de Mesa, ao meu trabalho. Música A partir do momento que a bolsa entrou, já deu um caráter muito bom. Mais profissional, você é cobrado que você tem rendimento. Então a diferença do apoio que o Ministério dá e também da CBTM é fundamental. Música Nós treinamos todos juntos, no período da manhã tem três horas de treino, no período da tarde tem duas horas de treino. A gente também faz um trabalho multidisciplinar na clínica, então lá tem fisioterapeuta, tem nutricionista, tem psicólogo. Então é trabalho de mesa, técnico e trabalho físico. Música A gente está trabalhando duro para fazer bonito lá no PAN, que basicamente é tentar manter uma tradição, porque o Brasil sempre vai muito bem nos Parapano-americanos. Nosso objetivo é ganhar todas as medalhas possíveis de ouro com a seleção brasileira permanente. Então a ideia é que a gente tenha pelo menos umas 15 medalhas de ouro no Parapano. O meu objetivo é ganhar o PAN para ser classificada direto para a Paralimpíada. Música Quando eu comecei, há quase oito anos atrás, os atletas top não tinham respeitado. Isso era, para eles, um adversário fácil. Hoje em dia não. Então o respeito é igual. E isso é conquistado por resultado, por investimento. É muito, um esforço muito grande, mas é recompensador, né, de você estar nesse processo, né, de você estar fazendo parte dessa seleção que vai defender o nosso país em 2016, que eu acho que é orgulho para qualquer pessoa. Música Música